Paulo Henrique, a voz que emociona Que você se esconde da minha paixão Sempre há voar pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Eu e o sol se afastando do horizonte Eu e você que se esconde de mim Não sei porque O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Tem medo Tem medo Eu e o sol se afastando do horizonte Eu e o sol se afastando do horizonte Eu e o sol se afastando do horizonte A gente sente quando tudo acabou Acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento O sentimento que só meu coração descobri O sentimento que só meu coração descobri Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Tem medo Sem medo Amém